Bom dia, galera! E esse vídeo começando diferente aqui com a gente, hein? Travessia de balsa a remo, hein, Edu? Balsa manual, vamos lá! Vamos ver, galera! Estamos aqui, então, em Sibaúma, e a gente vai atravessar essa praia a remo, esse riozinho aqui. Como que chama esse rio? Rio Catu. Rio Cardoso? Rio Catu. Rio Catu. Eu tenho que embarcar também, né? É, eu tenho que embarcar. Olha só, galera! Que diferente, hein? E aguento o troller, vamos lá! E aí, Edu? Primeira vez de balsa sem motor. Primeira vez de balsa sem motor. Que bonito! Olha só! Então, Sibaúma, galera! Tinha a opção de ir por uma trilha, só que nem tinha que perguntar, passava por umas fazendas e tal. Então, a gente preferiu ir de balsa. Bonito! Eu posso ficar aqui mesmo? Pode! Tá bom! Tá bom! A luz tá pesada, hein? É, quase 3 toneladas. Quer que toque um pouquinho pra frente? Não, não, tá bom! Tá equilibrado? É só pra tirar ela daqui do seco. Ó, sai! E aí... É! Vamos lá. É bem pertinho, a gente desembarca ali já, ó. É só pra atravessar esse canalzinho aqui mesmo. Olha lá. Aí ele vai empurrando com essa vara. Silenciosa. Silenciosa, sem motor, só com a força. Olha lá. Isso aqui que é boa que não polui. Isso mesmo, exatamente. Olha que legal. Depois que sai dali, né, da areia, daí é fácil, né? Daí flutua, né? Tá. 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 Tá no joelho dele Agora ele só vai controlando Onde vai parar Chegou Chegou Só manter a tração Deixar a tração ligada Para não jogar a balsa Pronto, finalizado com sucesso Passou Nossa primeira travessia de balsa sem motor ainda Sem motor, jogada Agora a gente vai cortando aqui E daí a gente sai agora em Como que é? Não é Bahia Formosa É Barra do Cunhaú A gente tá indo sentido Bahia Formosa Agora a gente chega em Barra do Cunhaú E aqui então Barra do Cunhaú Que é o rio E aí também aqui dá pra fazer as travessias de balsa Mas dá pra gente seguir reto E pegar a BR-101 Barra é baixa né Baixando né Mas ela já tá baixa Hoje vai dar aquela super baixa E aí o mar abaixa O rio abaixa Tudo abaixa E aqui pessoal Do nosso lado esquerdo É só fazenda de criação de camarão É a tradição aqui Potiguar Pra quem não sabe Potiguar Comedor de camarão É se traduz em comedor de camarão E criador também né Criador e comedor de camarão Só vê fazenda de criação de camarão E o cheiro também Tá bem forte Cheiro de camarão Cheiro de camarão Aqui não dá pra ver porque mata Olha ali acabou de passar uma grande ali agora É mas aí quando chega no rio A gente consegue ver as baías de criação Muito camarão hein Tem bastante É Só a tanque Chegamos então aqui em Bahia Formosa Já pegamos uma vaguinha aqui Um pouco de sombra Já estou ouvindo que tem uma ducha ali Grátis Que lugar top hein gente Bonito hein Pra quem não conhece Aqui a terra Do Ítalo Ferreira É aqui que ele Parece que tem uma estátua Depois a gente vai desbravar um pouco mais aqui Medalista né Ele faz surf Daí tem a estátua ali pra baixo Nossa Top demais aqui E aqui como vocês podem ver Tá já uma vila de motorhome aqui Que o pessoal aqui da Do hotel aqui ó Tem tomada E torneira Então você paga uma taxa Então você paga uma taxa Você pode usar por aqui por fora Não precisa entrar lá no estacionamento Eles disponibilizam por aqui Por um valor E se você ficar lá dentro do estacionamento Aí é outro valor Você pode estar Utilizando as dependências do hotel Olha lá A vila de motorhome Tem uma galera aqui Muito legal E aqui é o fim da rua Tarde vai andar Aquele mergulho Nesse mar aí Que deve estar uma delícia A maré tá bem baixa Bem baixa agora Vai começar a subir agora Meio dia E gratuito né Lugarzinho gratuito Sem pagar nada Bem tranquilo Vamos ficar aqui alguns dias Daqui a pouco vai sair então Um almocinho Macarrão Tem que plantar Serguente de tomate ali Na beiradinha Pra ver se nascem os pés de tomate ali Pros viajantes Acho que nascem Então vai ser um macarrãozinho Temperado com calabrese Muito bom Olha lá os novos Novos Companheiros aqui De valer Olha o que tá aí Tá gostoso Tá gostoso hein Tá tudo bem Tá gostoso Vieram chegando Vieram chegando São muito bonzinhos né Agora já tá aqui Deitado embaixo na cadeira É Não é Sabe que gosta né Costilinho né É É Pronto Ajeitou aí agora Hum Aquele mar lá Daqui a pouco Vai ter que dar um mergulhinho Tá ótimo hein Olha a Vila de Maduro Eba Bahia Formosa Paramos mais perto aqui Pra puxar a energia ali ó Estão ligados aí aproveitando esse ponto aqui Para os viajantes Que tem consciência E não abuso de energia Isso mesmo E Começou um cheirinho de almoço aqui Alguém apareceu E você vai querer um pedaço Você vai querer um pedaço de linguiça Vai querer Hum Tá cheiozinho aqui Vai querer Cadê o gatão Tá lá dormindo Eu estou aqui O pretinho O que é que é isso Já abrimos o todo Pra fazer uma sombrinha Pra gente conseguir fazer o almoço Né Edu É Pensa num lugarzinho ajeitado Aqui Esse fimzinho de rua Aqui em Bahia Formosa Olha que lugar lindo Pessoal muito gente boa Paz, conversa Cumprimenta Né Gabriela Sim, muito bom Estamos adorando Acho que vamos ficar uns dias aqui BF né BF Meu Deus Deve ser pai e filha É Não sei o que que é Porque ele é macho e ele é fêmea E ele é muito bonzinho E tem mais uma fêmea ainda É, que a gente filmou É Agora ela não tá aqui Mas ele é muito bonzinho E não faz xixi nas coisas Não Só faz no muro Só Nunca vi um gato bonzinho, macho Que não faz xixi nas coisas Né Eu sou bonzinho Ai, ai, ai Gente Como que é? Tá na hora do almoço? Ai, gente Tá na hora do almoço? Aqui Tá na hora do almoço? Não Tá? Tá bom Então pera aí Já vai ganhar já Vamos dar um aqui Deixa eu ver Primeiro para você Pera Senta 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 Ó Sentado Um pra você aqui Ó Então vai Pega Agora um pra você Aqui Não, pequenininha Pode ir Pera Pronto Ó Ó Não Aqui Deixa eu dar pra pequena Então você quer mais um Então tá Aqui ó Pronto 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 Dá mais um Meu Deus Que esganamento Você já comeu um calango Então pera Pronto Pronto Dá mais um Ai Caiu Ele comeu Agora é pra ela Aqui Piquetinha 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 Aqui Não é meu dedo Não Seu maluco Fizeram a festa Com as gordurinhas Da linguiça Tem mais uma Porçãozinha ali Ainda Pra daqui a pouco Vamos esperar Seu maluco Calma Já vai Isso Senta aí Bonitinho Já vai Já Eeeh Bahia Formosa Muito bom Segunda Feira Hoje Terça Bem tranquilo Muito bom Sossegado Top Mesmo Tá muito calor Muito calor Tá calor O que você vai fazer Então Como tá calor Gente O ápice Dessa praia O que todo mundo Fala Nossa Que chuveirão Bom E realmente Todo mundo Que passa aqui Toma banho No chuveirão Que tem ali É grátis É a prefeitura Que cede a água Então dá pra Você banhar Os motorhomes Todos tomam Banho ali E a gente Aproveita E agora Tá muito calor No meio dia Vai lá Tomar uma ducha Enquanto isso Nós vamos ficar aqui Esperando Com os gatinhos Hein gatinho Gatinho Não pode vir Na câmera E aí Deixa eu ver Não vai mexer Na linguiça Fica tomando Conta aí Da linguiça Ó Tô de olho Hein Vai subir não Ela tá querendo Subir o banco Que malandra Ó Não Não Vem Aí ele veio Marido Ó Eu vim Eu vim Eu vim Sai daí Não é pra subir No banco Não Que malandra Rapaz Você subiu no banco Tranqueira Rapaz O outro veio junto Achando que eu tava Com a linguiça Na mão Ela mais espertinha Já ficou lá Pra ir subir Vem Vem cá Vem aqui Vamos lá tomar água Essa linguiça Tá muito salgada Que delinho Que coisa Subiu no banquinho Foi Que incrível Gente Como eles aprendem rápido Olha lá Maré baixa Já formando As piscininhas naturais Daqui a pouco Nós vamos lá Dar um mergulho Ai que delícia Olha isso Tá hoje Tá maré baixa E calma Tá bem tranquilo Quase sem Não tem nenhum surfista E aqui é a terra De Itano Ferreira Olha lá A estátua Ai que delícia Muito bom aí o banho Vamos lá A estátua do Itano Ferreira Eu achei que merecia Uma estátua de Nox Porque essa aí É de ferro Não vai durar muito tempo Né Merecia uma de Nox Mesmo aí Uma chapa Mesmo feita Ia durar bastante Né Ó Nosso campeão Aí E Bahia Formosa Gente a água Não é fria É quentinha Até mais fria Tem gente que chega aí Quer tomar uma ducha fria Mas aqui não sai água gelada Nem se ficar esperando Não sai É quentinha É uma delícia E aqui está no mínimo Olha só Vai entre aí Vamos ver Vai até o biquíni Então vamos lá Tchau tchau Olha só o que está acontecendo A gente lavando louça Eu falei Edu A gente vai ter que lavar louça Daí vai molhar tudo Por que? Mostre por que Cadê os gatos? Já foram estacionar lá embaixo No estacionamento de gatos Como está o estacionamento de gatos Tá bom? Tá bom né? Tranquilo né? Bem gostoso Na sombra Né? Tá gostoso? Tá né? A gente sabe que a gente gosta né? Nossa é impressionante Onde a gente chega Já aparecem uns parques Assim A gente não tem animais né? Nem gato nem cachorro Mas meu É tão gostoso Quando você chega E eles ficam juntos E não saem Meu É Assim Cada lugar a gente tem um né? Temos vários na verdade É Só que eles estão por aí Eles não sabem nem nós A gente vai se encontrando E curtindo aí né? Só na hora de ir embora Que é meio triste né? Mas a gente não tem como levar todos né? Nem cabe Mas deixa eles Eles estão Estão bem tratados O pessoal aqui gosta Cuida Conhece eles Sabe? O pessoal do Motorhome também Então Já tá bom na área Então bem aqui ó Um lugarzinho gostoso aqui Muito bom Tem água ali Sempre tem água pra beber Tem calanguinha Iguana pra comer É Almoço do quiosque ali também Dá uma moça açãozinha Então Tudo tranquilo E hoje a noite Vai ter Alguma coisa ali Naquele estacionamento Vila de Motorhome ali ó Que nós vamos Já já mudar daqui Vamos estacionar ali Vamos abrir a barraca Nesse vento Vamos ver O que que vai acontecer Essa noite Vai abrir a barraca Vai acontecer a noite Não vai ventar É né? É Tomara Tomara Não Estamos com sorte Nessa segunda temporada Já começamos com sorte É verdade A gente vai testar hoje A nossa redinha né Que a gente comprou Pra segurar no vento Pra segurar no vento Porque a barraca Tem hora que tem vento Ela fica Chacoalhando muito A gente vai pôr aquela Redinha De elástico Pra tentar segurar ela Mas não chacoalhar tanto Vai ser o teste agora Pra gente saber Vamos ver se vai dar certo Eu acho que vai Tô confiante Então vamos lá Agora terminar de secar Essas coisas aqui Guardar tudo Tem que descansar um pouquinho Porque os gatos já estão lá Dá medo Já está tudo descansando Tudo, Irmina Olha lá Ai, vida boa, hein? Que da hora Eles são muito bonzinhos Essa aqui é meio arisca ainda Meio suspeita Selvagem É Mas tá aí, tranquila, né? Como a moça falou Elas nem chegavam perto, né? Não, nem chegavam perto Era arisca Agora estão tudo já associadas Associáveis, né? Não, mas com a gente Chegamos aí Ela já veio Já ficou toda Amizade As crianças Estão tudo aqui Estacionadas Dormindo Só a rajadinha Ainda tá meio desconfiada Que eu tava mexendo na água Mas agora ela já vai Sossegar o facho Todo mundo descansando E aí o Edu Também vamos descansar Só que a gente vai descansar Aqui na sombra Colocar umas redes Aproveitar que hoje Tá bem tranquilo Vixi Hoje vai até roncar Eu Eu mesma Eu mesma vou até roncar Tem gente que hoje Vai fazer barulhinhos Dolores Olha Que lugar delícia, gente E o mais gostoso É que hoje vai dar Um final de tarde Com piscininha natural Sem aquele solzão ardido Então a gente vai aproveitar Filmar pra vocês Se não for hoje Vai ser amanhã Porque como a gente ainda tá A pele ainda não acostumou Muito com esse sol E aqui o sol do nordeste É quente, galera Pensa num sol Quente Agora uma hora da tarde Tá forte pra caramba Eu queria muito ali Mas se eu for Eu frito Eu não consigo nem dormir A noite Passo até mal Ó Tá muito bonito Bem pertinho do ponto Que a gente fica Fala se não é um paraíso A gente já tinha ouvido Falar muito bem daqui Mas eu não imaginava Que era tão bom Surpreendeu É uma baía formosa O nome já é de estudo, né Olha só E aqui é onde a galera Faz o surf É nesse lado de cá Que eles surfam Com a maré alta, né Com a maré subindo Na verdade E aqui é onde formam As piscinas naturais Agora na maré seca Então também tem Uma praia pra todos os gostos Tem pra quem gosta De surf Com onda Tem pra quem gosta De algo mais calminha Formando piscina natural Que lugar ótimo, gente Delícia mesmo Agora aqui, ó De um outro ângulo Pra vocês Bonito igual Hoje o mar Tá numa tonalidade especial É por causa do sol, ó Não tem uma nuvem no céu Só um pouquinho ali Hoje tá especial, galera E aqui é o ponto, ó Pra vocês terem uma ideia Bem amplo Cabe bastante motorhomes ali, ó Olha que lugar bom Pertinho Daí sobe a ladeira Tem os comércios Aqui embaixo Perto da praia não tem Não tem restaurante Não tem supermercado Não tem farmácia Mas daí subindo lá Pra cidadezinha Tem tudo Tudo que se precisa tem E aqui O ponto de energia Que a gente tá usando, ó Pra trabalhar Carregar o notebook Nossa geladeirinha É por isso que a gente tá aqui Mais pra baixo Tá muito bom Pós descanso do almoço Viemos aqui fazer o nosso Cafézinho da tarde Tem um gato aqui Ele tava dormindo, galera Em sono profundo Olha lá Agora ele despertou Continuamos aqui, então Acabei de fazer o nosso cafézinho De frente pra esse paraíso aqui Chamado BF Bahia Formosa Estamos gostando bastante Estamos também gostando Muito da companhia aqui Desses felinos Olha só Olha esse gato, gente Olha que vontade Que ele tá Super vontade Né? Você, Titi Você tá à vontade Você tá à vontade Fala pra galera Que você tá à vontade Não, eu tô à vontade Esses humanos gostam da gente É Esses humanos gostam da gente A gente gosta mesmo Os animaizinhos sentem, né? Estamos aqui, então Editando uns vídeos Terminando o nosso café E aí, Edu Tava bom? Tem, mãe Eu tenho Ai, olha lá Ai, que carinho Ai, que carinhoso Que é esse gatão Meu Deus Olha ela Ele é carinhoso É Eu sou carinhoso Ai, meu Deus Que carinho Pronto, já chega Já chega Já chega Já chega Mulheres Mulheres são assim Não ligue Não ligue não Porque mulheres Mulheres são assim mesmo Certo? Tem hora que quer carinho Tem hora que não quer Somos assim Olha lá Agora quem não quer dar Sou eu Fala pra ela E agora todos para baixo do carro É, agora todos para baixo do carro É assim que estamos passando os dias aqui Baía Formosa Não tem mais Olha o outro gatão lá Querendo café Vamos levar café para o gatão E hoje mais tarde Vamos ter um churrasquinho Com a galera ali Dos motorhomes Vamos filmar um pouquinho Para vocês Daqui a pouco voltamos Lá no churrasquinho Com a galera Bom galera Já anoiteceu por aqui Um vento E estamos com a geladeira Consumindo mais energia Cerveja Com o churrasco A cerveja está morna Oh meu Deus Pô, tem que comprar gelada Bom, montamos a nossa barraca Hoje vai ser de barraca aqui De frente para o mar Vocês não vão ver agora Que está noite Amarramos as cordinhas Para ver se a gente consegue dormir Por causa do vento Porque ela chacoalha bastante Parece que vai dar bom Já saímos ali do nosso pontinho Que estávamos à tarde Usando a energia E viemos para cá Tem um motorhome ali Uma vanzinha aqui Do pessoal de São Paulo Os nossos amigos da Paraty O berinjelão Com o seu volare Aqui o Joel Do Vambora Viver E o pessoal aqui No churrasco Comemorando Nossa vizinhança Aqui ó Olha lá que beleza Uma carninha Com o nosso amigo Joel Aqui ó Que é o churrasqueiro Oficial Metida churrasqueiro Não gente Olha só Mas está muito bom Olha lá A gente tem que aprender A gente tem que aprender E estamos aqui Todo mundo reunido A churrasqueirinha está aqui Agora pessoalmente Que bom Muito gostoso Aí a gente Vai comentando né A respeito Bom dia galera Bom dia Mais um dia aqui Em BF Bahia Formosa E o estacionamento Deu uma enchidinha Chegou mais um lá Chegou mais um pessoal Lá na nossa vaga A gente estava E o sol Está quente Cedinho E já está quente Galera Muito quente Bem tranquilo Hoje em dia de semana Aqui ó Bem sossegado Então esse marzão Aqui ó A maré está baixando E o mar hoje Está bem calminho Não tem onda quase E eu quero mostrar Para vocês A barraca ó Dormimos então aqui Como a gente mostrou Ontem à noite Deu certo Não ventou muito Deu certo Aqui as amarrações Que o Edu fez Olha só Né porque o vento Vem vindo daqui Então ele amarrou tudo aqui Então ele amarrou tudo aqui A parte da frente E deu certo As nossas placas já estão aqui Olha só Então aprovado né Edu Contra o vento Foi bom Aqui temos um pequeno viajante Aqui temos um pequeno viajante Fala oi pro pessoal Vai aparecer no Youtube Está tímido ainda Que ainda é muito cedo Ele falou que já vai fazer um canal Ah vai fazer um canal Vai aparecer no Youtube É isso aí Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que a gente mostrou um pouquinho Da nossa rotina Chegando numa cidade nova Nesse caso foi Bahia Formosa E no próximo vídeo Vamos estar aqui ainda E vamos mostrar As piscinas naturais Formam piscinas naturais Aqui na frente Que a gente não mostrou Nesse vídeo Tem o mirante lá Que é bonito A imagem também né Mas o ápice mesmo É esse estacionamento Que é grátis 0800 Vamos mudar um pouco O cenário aqui Tem um chuveirão ali Muito bom Que a galera Toda faz fila Até pra tomar banho ali E tem uns que reclamam Porque fala que a água é muito quente Porque tem que ser mais gelada Exatamente Mas é toque demais Sai do mar Que a daquela duchinha gelada Não tem É quente Então é isso galera Já deixa o like aí pra nós Já deixa um comentário Se não for inscrito ainda Se inscreve nesse canal Tem muito conteúdo pra eu ver É isso aí Até o próximo Valeu Tchau